Abra os olhos, meu coração Abra os olhos, meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos, meu coração Abra os olhos, meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos, meu coração Abra os olhos, meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos, meu coração Abra os olhos, meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Exalte em alto Brilha toda a dor da tua glória Exalte em amor e poder 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 querem viver, Sá do Sá do Sá, Sá do 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 Quero te ver, quero te ver Senhor Quero te ver, quero te ver Quero te tocar, quero te abraçar Quero te ver, quero te ver Senhor Quero te ver, quero te ver Senhor Quero te ver, quero te ver Quero te tocar, quero te tocar, quero te tocar, quero te tocar. E aí, valeu, valeu galera. Valeu.